Oi Araraquara, começa agora o Canal Direto com a Prefeitura, programa que de segunda a quinta-feira aborda os principais temas e acontecimentos das secretarias e coordenadorias da Prefeitura Municipal de Araraquara. E hoje, dia 31 de agosto, encerrando o nosso tão longo e tão comemorado mês de agosto, é comemorado o dia da nutricionista, profissional responsável por proporcionar qualidade de vida às pessoas através de uma alimentação saudável. E, para celebrar essa data, recebemos hoje aqui no Canal Direto a Silvani da Silva, Coordenadora Executiva de Segurança Alimentar, e a Paula Fernanda de Oliveira, nutricionista, gerente de abastecimento da Coordenadoria de Segurança Alimentar. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Eu começo, então, perguntando a Silvani. Atualmente, vocês são responsáveis pelo Banco de Alimentos do município, certo? Que este ano até completa 15 anos de existência. Qual a importância do Banco de Alimentos para o combate à fome em Araraquara? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Quero iniciar, dar-nos parabéns para todas as nutricionistas, essas profissionais que desempenham um papel tão importante na nossa qualidade de vida. Então, parabéns a todos e a todas nutricionistas aqui da nossa cidade e do país. Bem, a sua pergunta é muito importante. Primeiro, é bom a gente elencar que a fome... A fome não tem fronteira aí. Então, a gente precisa a todo momento estar trabalhando políticas públicas que trabalham o combate à fome. E o Banco de Alimentos, ele cumpre esse papel. O Banco é um equipamento de abastecimento de alimentos e de segurança alimentar. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que o Banco de Alimentos é quem faz a ponte entre quem doa os alimentos e para quem a gente vai distribuir esse alimento. Então, ele tem esse papel fundamental. Para além disso, ele faz o trabalho de combate ao desperdício do alimento em toda a sua cadeia produtiva, desde o campo até o consumidor final. Então, esse é o papel fundamental do Banco de Alimentos. Ah, ótimo. E, Paula, como são adquiridos esses alimentos que mais tarde serão distribuídos à população? Os alimentos, na verdade... Boa tarde, primeiramente, né? A todos que estamos assistindo, boa tarde. Os alimentos, na verdade, tem várias formas de a gente estar recebendo no Banco de Alimentos. Nós recebemos através dos nossos doadores, que são parceiros do Banco de Alimentos. Todos aqueles alimentos que não têm mais um valor comercial, mas que nutricionalmente ainda estão adequados para o consumo. Então, nossos funcionários, eles passam, têm uma logística de coleta, então eles passam nos pontos de distribuição, fazem a coleta desses alimentos, levam para o Banco de Alimentos e lá nós temos uma equipe capacitada, onde nós temos nutricionistas, engenheiros de alimentos e toda a equipe técnica, que faz a seleção desses alimentos, toda a triagem. Então, nós distribuímos parte dos alimentos da forma que vem, só fazemos uma higienização. Parte deles, daqueles que são mais machucadinhos, que eles têm uma parte que precisa ser retirada, nós retiramos também e embalamos. Embalamos a vácuo aqueles alimentos que ficam escuros, né? Que precisam de um cuidado mais especial. E também aqueles que estão muito maduros, uma banana muito madura, um tomate, nós transformamos em molhos, doces, para poder distribuir para os beneficiários. Então, os parceiros, né? É uma forma, hoje o banco recebe em média 12 toneladas de alimentos por mês, né? Daqueles alimentos que seriam descartados, que teoricamente seria lixo, né? E eles acabam, e tem um valor nutricional extremamente importante e vai chegar à mesa das pessoas que mais precisam. Então, é um trabalho muito bonito do banco. E além desses parceiros que têm nos ajudado muito, que nós aproveitamos para agradecê-los, né? E que mais pessoas, mais parceiros possam nos ajudar. Nós também temos os programas que... Tem o programa, por exemplo, o Sexta Verde, que é um programa que a gente recebe recursos do governo do Estado, né? Então, semanalmente a gente recebe 2 mil quilos, mais ou menos, de alimentos no banco de alimentos, para distribuirmos esse para as entidades, que são cadastradas também. Temos também o PMAIS, que aí é um programa no qual o próprio governo compra o alimento da agricultura familiar, para montarmos 500 cestas de arte e frutos semanalmente, para entregarmos para a população através dos CRAs, né? E agora está para entrar mais um recurso, que é o PAB, que é um recurso que vem do governo federal, e o PA Conab, que também é do governo estadual. Então, são vários programas que nós temos lá na Coordenadoria de Segurança Alimentar, Combate à Fome. Nossa, que bom! Que bom que tem todos esses parceiros, todos esses programas, né? E todo esse reaproveitamento, como vocês disseram, né? Além de proporcionar uma alimentação balanceada para as famílias de Araraquara, né? Sim. E como é feita essa distribuição desses alimentos na cidade? Para quem eles são destinados? Esses alimentos, eles são destinados para a população de várias formas. Então, nós temos a parte que é distribuída através dos CRAs, né? Então, por exemplo, cesta básica e cesta de hortifruti, a demanda, ela vem dos CRAs, que é do Centro de Referência de Assistência Social, na qual a assistência social faz a avaliação, né? Das pessoas que precisam, encaminham a demanda para nós. Então, as cestas básicas e cesta de hortifruti é encaminhado via CRAs. O Banco de Alimentos, ele não atende pessoa física, né? Ele só atende entidades que são cadastradas lá no Banco de Alimentos, tem toda uma documentação certinha, que é solicitada. Então, as entidades se cadastram. Hoje, o Banco tem mais de 50 entidades sócio-assistenciais cadastradas. E através dessas entidades, nós conseguimos atingir, em média, 6 mil pessoas por mês, né? Com todas essas doações, essas compras, essas parcerias que nós temos. Então, ou é via as entidades sócio-assistenciais ou o CRAs, para podermos atender a população em geral. Ah, certo. E essa distribuição alimentar que é feita no município, ela contempla também pessoas que têm restrições alimentares, como intolerâncias, alergias a alguns alimentos? Isso. Nós temos um programa que é a Unisoja. Então, a Unisoja é uma parceria da Prefeitura com a Unesp. Então, nós temos uma unidade produtora de leite de soja, que ela é instalada na Unesp. E esse leite é o leite de soja, que ele é destinado para as pessoas que têm intolerância à lactose, né? Ou alergia à proteína do leite. Que também, como que faz? Então, elas passam pelo médico do posto de saúde, o médico vai avaliar, ou a criança, ou adulto, ou idoso, que de fato necessita desse leite especial. Feita essa carta de encaminhamento, a pessoa vai até o CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social do Território. Lá, a Assistência Social vai fazer uma avaliação desse indivíduo, em termos de questões socioeconômicas. E se a pessoa estiver apta, ela vai se enquadrar no programa. Esse documento chega até nós, a Coordenadoria de Segurança Alimentar, onde nós, então, vamos direcionar o ponto no qual a pessoa vai retirar esse leite. Antigamente, as pessoas retiravam direto na Unesp. Só que devido a essa distância, né? Ela fica mais distante dos territórios, nós descentralizamos. E hoje, os pontos de distribuição, eles são dos territórios. Então, fica muito mais fácil pra pessoa poder retirar esse leite. E a entrega, ela acontece semanalmente. Então, a pessoa vai até o ponto de distribuição e retira esse leite semanalmente. Ai, que ótimo! Muito bom! Então, recentemente, o Brasil, infelizmente, né, voltou a integrar o mapa da fome. Com aproximadamente 33 milhões de pessoas que hoje não tem o que comer no nosso país. Caso uma pessoa se encontre nessa situação de vulnerabilidade social, aqui na cidade de Araraquara, como que ela apola, o que ela deve fazer pra ser contemplada com os alimentos doados pelo banco? Prefeita. Primeiramente, a gente precisa destacar, como diz sempre o nosso prefeito Edinho, que a cesta básica é um direito, né? O alimento é um direito constitucional. Então, todas as pessoas de nossa cidade que passar por situações de vulnerabilidade, passar por situações que necessitam de alimentos, devem procurar os CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, e dizer, colocar a sua situação, que nós teremos total condições de atender essas famílias, né? E isso, mais uma vez, reforço, né? É um direito, e aqui em Araraquara, é nosso compromisso combater a fome. Então, nós temos as pessoas físicas, devem procurar os CRAS, e as entidades, se tiver alguma entidade, como a Paula falou aqui, que também que queiram ser beneficiadas pelos programas da segurança alimentar, devem procurar o banco de alimento ali na Padre Antônio Cesarino, na Vila Xavier, que teremos também todos os documentos que precisam ser preenchidos para estar no nosso cadastro, e a gente passar a contribuir nessa grande rede de combate à fome. Ah, perfeito. Então, pessoal de Araraquara, aqui fome não tem vez, aqui fome não tem espaço, aqui fome não se cria, não se cria. O Banco de Alimentos está aqui justamente para isso, para nos dar todo esse suporte, toda essa orientação, enfim, para que ninguém passe fome no nosso município. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a nossa audiência, que está aqui hoje, nos acompanhando, como o Marco Aurélio Rieri, boa tarde. E nós encerramos o programa de hoje, homenageando essas profissionais, aqui com a Paula, representando a todas as nutricionistas, os e as nutricionistas aqui da nossa prefeitura de Araraquara, que se encontram tanto na Secretaria, na Coordenadoria de Segurança Alimentar, mas também se encontram em secretarias, como a da saúde e da educação. Então, aqui vem nosso parabéns a todas as nossas profissionais, os nossos servidores municipais, que todos os dias, né, desenvolvem esse trabalho para o bem-estar da população de Araraquara, através de uma alimentação equilibrada e saudável, né? Então, nosso parabéns. Mais uma vez, obrigada a vocês pela presença, estão convidados para voltarem mais vezes. Parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Banco de Alimentos, né? Acredito que principalmente nesses períodos tensos que nós passamos com uma pandemia, enfim, com certeza, a ajuda e o trabalho de vocês foi de extrema importância aqui na nossa cidade, né? E encerro o programa de hoje, desejando a todos uma boa tarde. Nos vemos amanhã, mesma hora, mesmo canal. Tchau!